Máquina, pessoal, exposição aqui de parada modelo Cidade de Guapimirim Tratorzinho pequeno, mas jeitoso Tem um bem menorzinho ali Olha Ih, caramba, hein Olha um desse aqui no meu bananal Que já acabou o bananal com boi, acabou com tudo, hein Acondicionado, bem miudinho Caramba, quando não deve ser uma máquina dessa aí, hein Olha esse aqui, tração Baixinho Pô, bichinho jeitoso, meu Que isso, meu, ó Bonito demais, ó, tem retrovisor Vamos ver aqui atrás, aqui Bem pequenininho, mas você vê que o bichinho é macho mesmo Olha esse outro aqui Vamos ver atrás, aqui Ó, outro aqui, mas esse aqui tá maior Caramba, meu Tem até um tratozinho de esteira aqui Esse aqui pra fazer vala na roça É uma maravilha, fazer aquelas valinhas Tipo meio manual, né, gente Olha A pazinha achei muito pequena Olha aí, pessoal Muito legal Gostei Parada modelo Guapimirim Tá tendo cantor aqui direto Pessoal, hoje, se eu não me engano É Fala Mansa No dia 2 do 9 de 2023 E vai ter também João Gomes Se eu não me engano, acho que é amanhã Tchau Tchau Tchau